O mutirão denominado Sexta-feira da Faxina, em combate ao mosquito Aedes aegypti em Santana do Matos, foi formado hoje pela manhã às 8 horas na Secretaria Municipal de Saúde. Lá foram formados grupos de trabalho que saíram para diversos bairros da cidade simultaneamente. Também teve ajuda da equipe da Secretaria de Obras, onde disponibilizou uma caçamba e funcionários, como também o apoio do DR, Sétimo Distrito Rodoviário, que disponibilizou, além de uma caçamba, também seis funcionários. A nossa equipe foi acompanhar a limpeza do bairro de Santa Luzia, como vocês podem ver. Nós estamos chegando aqui em um quintal de uma casa e veja só a situação aqui. O que a gente encontra, olha aqui, tem garrafas, tem vidros. Vamos aqui mais profundo do quintal, né, para as pessoas acompanharem hoje esse mutirão. Mas que isso aqui não é dever da equipe, do poder público, né. Isso é dever de cada um, cidadão, proprietário, cuidar do seu quintal. Isso aqui é um exemplo aqui no bairro de Santa Luzia, onde a gente está passando nesse momento. O mutirão, né, fazendo aqui essa limpeza nas ruas. Mas foi avisado para as pessoas colocarem seus lixos, né, nas portas. Mas infelizmente, tem que estar aqui mostrando para vocês a situação. Vamos chegando aqui, mais no bairro de Santa Luzia, né. Vamos ver aqui, aqui nos fundos de uma casa. Olha só a situação. Olha aqui. Provável criador do mosquito. Vamos seguir aqui, ó. Olha a situação. Se encontra, né. Então, realmente é uma calamidade.